uma coisa libertária. Isso se perdeu totalmente. Não tem mais o que dizer em termos de utopia. E a direita é a voz dos revoltados da sociedade. O ressentimento. O ressentimento das pessoas. E essa revolta é generalizada. Quem expressa mais a revolta são os setores de classe média, por motivos óbvios. Os trabalhadores estão muito desorganizados para se revoltar. Mas, se você é um partido de esquerda, você tinha que ser a voz dos revoltados. A esquerda parece assim, o que está aí está ótimo. Vamos manter o que está aí, fazer algumas pequenas mudanças e pronto. Está maravilhoso. Ninguém acredita nisso. É uma coisa louca, porque aparece uma inversão total. Parece que a esquerda agora virou o sistema. O disruptivo, o revolucionário, é a extrema-direita. Exatamente. Até em termos semióticos, que é a minha área de comunicação, sou professor de semiótica, até os signos que eles lidam é o que a esquerda antigamente usava. A revolução, o disruptivo, o antissistema. Quer dizer, e hoje parece que a esquerda, com medo de ser confundida com a extrema-direita, perdeu essa... Ficou mainstream, virou status quo. Então, vê essa molecada agora, vendo que cresceu, que eu acho muito louco isso. Eles cresceram vendo o PT no poder. Gente que nasceu lá em 2005, início dos anos 2000, cresceram vendo o Lula no governo, e vê agora o Bolsonaro como um antissistema. e toda essa extrema-direita. Porque parece que a juventude tem essa coisa disruptiva. Pô, eu quero fazer a revolução, eu quero mudar. Sim, o PT é identificado com o sistema, o que é muito negativo. Eles deveriam prestar atenção nisso. Pois é, uma estratégia... O golpe deu um impulso numa tendência combativa dentro da esquerda, mas durou muito pouco isso. O PT voltou ao governo e o PT acha agora que eles são, de fato, o status quo. O que é uma ilusão, porque eles não são nada disso. Eles não controlam nada. Nada de nada. Não tem maioria no Congresso. É uma ilusão essa aliança com o STF. E o próprio Executivo, o PT não controla. As Forças Armadas fazem o que querem, a Polícia Federal faz o que quer. E quem predomina nessa política do governo PT, tudo são propostas direitistas. Disso que você falou, a gente pode falar que, por exemplo, o governo Lula... O Lula tem o governo, mas não tem a máquina do Estado. Não, senhor. Ele tem uma parcela pequena do poder. Bem pequena. Isso daí... As pessoas que estão... Porque, veja só, a discussão política não é uma brincadeira. Nós estamos discutindo o que vai acontecer, o que está acontecendo e o que pode acontecer com o Brasil, ou seja, com toda a população brasileira. Então, você tem que olhar a coisa de uma maneira muito realista. Não é porque o Lula está no governo que agora vão falar que tudo é uma maravilha, tudo é perfeito, tudo é lindo. Não, não é verdade. Isso é passageiro, essa situação. O Lula pode perder a próxima eleição. Pode até cair antes da eleição. Não acho que seja muito provável, mas poderia até acontecer. Pode perder a eleição. Pode ser derrubado mesmo que ganhe a eleição. A direita cresce o tempo todo. Se organiza, tem força. A esquerda é desorientada, confusa, não sabe o que quer, não sabe o que está fazendo e tal. Isso tudo precisaria ser objeto de uma reflexão muito profunda. Eu acho que, vamos ver, tudo é uma questão de ver como é que as coisas vão se desenvolver. Mas eu acho que dentro do PT é uma tendência a reagir contra esse mundo cordeirosa e essa coisa panglociana do PT. Bom, Rui, estamos se aproximando já de uma hora aqui de nosso bate-papo. a gente tem que rodar aqui a live com outros assuntos. Para a gente encerrar aqui o nosso papo, muito legal. Agradeço mais uma vez a sua aceitação de conversar aqui com o pessoal, com a comunidade aqui da Live Cine Ignosis 360. Para finalizar, você é presidente do partido da causa operária. Como se coloca a questão da causa... Eu sei uma questão profunda agora para ser discutida no final. Como se coloca a causa operária nesse contexto atual de precarização, dessas mudanças tecnológicas e essas transformações do capitalismo? Olha, os trabalhadores, eles continuam existindo. Não existe sociedade capitalista sem trabalhadores. E mesmo um trabalhador muito maltratado, sem carteira assinada, sem nada, sem nenhuma garantia, continua sendo um trabalhador. É um proletário. E, num certo sentido, uma parte da classe trabalhadora voltou à época da Revolução Industrial, onde os trabalhadores não tinham nada. Isso daí não impediu os trabalhadores de lutarem. Então, nós nos apoiamos nessa... nessa ideia de que os trabalhadores estão aí, que é preciso dar um norte, dar um rumo a essa luta dos trabalhadores. É difícil, porque não há movimento, não há lutas, mas isso também, nós temos consciência, é uma situação temporária, é provisória, é passageira, não vai ficar assim para sempre. Claro. A crise do imperialismo vai liberar novas forças, aí eu tenho a mais absoluta certeza. E o que eu acho que vai despertar também uma tendência de luta é o próprio crescimento da direita. é preciso fazer frente a isso, muita gente já sabe disso. Claro. Então, nesse momento aqui são as cabeças mais políticas que começam a perceber isso, mas vai chegar... Em dado momento, a extrema direita vai ser o sistema, vai ser o sistema. Então, eles se tornarão o sistema e vão perder esse apio, esse sexo apio. Em um certo sentido, eles já são. É, sempre for o sistema, mas eles vão perder esse discurso, porque eles vão, vai aparecer, a aparência e a essência vão se encontrar, quer dizer, não vai ter mais nenhuma falsa consciência para encobrir. a situação dele, que eles foram sempre sistema. E o bolsonarismo no Brasil, ele é muito mais reacionário do que o trumpismo nos Estados Unidos. É verdade. O trumpismo fala, não, precisamos recuperar a indústria, o emprego. O Bolsonaro não tem essas coisas. Não. A política do Bolsonaro, que ele encobre, ele disfarça, é uma política nua e cruamente neoliberal. É. A política do Trump, ela também tem vários aspectos de neoliberalismo, mas não é só isso. Ele tem outros planos. O Bolsonaro, ele teve sorte que o governo dele foi uma confusão tão grande que ninguém conseguiu perceber o que ele queria fazer. mas se o bolsonarismo ficar no governo aí, vai ser uma coisa muito... Eu, a população vai se organizar, vai se opor a isso. Claro. É a dialética do processo político, né? A direita cresce, vai criar uma reação de esquerda, não tem por aí. A velha dialética. Estabelecer o materialismo histórico e dialético. Precisamos retornar ao eixo da luta de classes. Sem dúvida nenhuma. Está certo. Muito obrigado, Rui. Muito obrigado, Júlio. Mais de uma hora já aqui de entrevista, vamos ficar aqui. porque passou rapidamente essa uma hora, não é? Passa rapidamente. Bom, mas espero que certamente virão outros convites aqui para participar, dependendo aí do timing, da oportunidade, que agora foi a eleição dos Estados Unidos, repercussão aqui no Brasil. Muito obrigado mais uma vez a sua aceitação do convite, né? Eu sei que não é fácil, você é muito convidado para outras lives, aliás, muito mais famosas, com muito mais audiência do que a nossa aqui. Não, não tem problema. Somos emergentes ainda. Eu gosto de falar com todo mundo, eu acho que a gente não deve ter esse negócio aí do, não falo porque o canal é pequeno, A conversa foi muito bem. Então, prazer em conhecê-lo, virão aqui mais convites para a gente conversar. muito obrigado, isso, pela sua participação. Obrigado. Tchau. Até logo. Até logo. Muito bem, pessoal, terminamos aqui a nossa entrevista, nosso bate-papo com o Rui Costa Pimenta Pimenta. Foi muito legal, essa uma hora que foi embora assim, rapidinho, impressionante. Foi rapidinho, foi embora. Quando é, a coisa, vai longe, iria longe aqui o papo nosso aqui. Então, fechamos aqui o nosso, a nossa entrevista aqui com o Rui Costa Pimenta. Claro, temos mais um tempinho aqui a nossa live, vamos então entrar aqui nos nossos assuntos. claro, a gente tem que aproveitar a nossa alta audiência nesse momento aqui, alta audiência histórica para uma live extra aqui no meio da semana. Então, para aqueles que nos estão conhecendo aqui pela primeira vez, além da live aqui, Cine Ignose 360, o canal do YouTube, temos também o canal de Cortes, tá? Certamente vai estar essa entrevista aqui do nosso bate-papo com o Rui Costa Pimenta. E também temos lá no Spotify as nossas lives que viram podcast, tá? Também. Então, temos também esses dois, aqueles que nos estão conhecendo aqui pela primeira vez, conhecendo a nossa comunidade, é este humilde blogueiro que vos fala, tá? E também, claro, como fazemos em cada programa, apoie a live Cine Ignose 360, tá aqui a nossa chave Pix, é claro que no final era tudo um chamariz para pedir dinheiro, o velho capitalismo, o velho neoliberalismo, tudo no final é uma isca para pedir dinheiro, que coisa. Mais ironias à parte aqui, autoironia e autodepreciação à parte, apoie aqui a nossa live, temos aqui a...